A jornada até agora, uma grande arena gilded by blood, um gigante derrubado, um pão que pagou em full. Mas antes do reino ajudar o nosso rider, ele deve ter o seu corte morto. Calma ai! Puta! Puxa! Eu vou fazer isso! Não sei por que tanta dificuldade, mano. Olha, tem um bagulho aqui! Livro dos mortos! Essa foi fácil de achar ela no meio do caminho. Caralho, Livro dos Mortos! Tem 7 de 10! Falta pouco pra completar, né mano? O que pega? Ok! Virou uns bagulhos num lugar que eu não lembro onde que é. Eu posso cair aqui? Não! Eu posso ir pra lá? Tem um baúzinho ali? Tem um baúzinho ali perto do defunto. Mas não vou lá agora não, vou pra frente. Vamos pra frente, caralho! Vamos pra frente, cachoeira! Aqui se faz uma nessa! Opa! Toma! Toma! Errou? Então vem pra cá! Toma! Toma! Opa! 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 Vou morrer! Vou morrer! Não vai morrer não! Aqui! Aqui! Foge! 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 Fantasinha! O que é? Fantasinha aí, caralho! Toma, fantasinha, filho da puta! Toma! Seu bosta! Foge! Caralho! Essa fantasia daqui tá tudo bichado, velho! Nossa! Cara! Do capeta, velho! Que? Eu não sei se aqui eu tenho que voltar! Foda-se! Eu vou tentar voltar! E essa porta aqui? He-he! Bausitos! Me dá baú! Me dá baú! Nossa Senhora! O cara vai me bater, mano! Que porra, mano! Calma aí, filho! Calma aí, calma aí, calma aí! Peguei a chave do esqueleto! Vem, filho da puta! Vem! Toma! Toma! Ah, não! Eu não acredito, filho da puta! Agora eu vou arregaçar esse vagabundo! Vou pegar minha chave de novo aqui! Ah, cadê o cara que me matou? Oi! Ué, o cara desistiu da vida? Caralho! Eu não matei ele! Por que ele desapareceu? Foda também! Foda-se, né? Desapareceu! Caralho, tá cheio dos itens aqui, mano! Caralho! Vambora! Ihiii! Ihiii! Aqui! Ah, mas tá forte, caralho! Ou vou voltar lá na andar de baixo? Tô com o dom foda de estragar as coisas! Ah, cara! Eu posso escorregar aqui! Sou idiota! Posso cair nesse buraco! Tava perdido, que imbecil! E agora? Ah, mano! Aqui, ó! Só subir aqui essa bosta! Eita porra! O quê? Olha aqui! Olha aqui! Mais um totem! Porra! Pronto! Ai, caralho! Calma aí! Tem de voltar tudo de novo! Puta que pariu! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Aqui! Vamos subir aqui! Pra cá! Ou pra cá! Porque aqui tem caminho! Ó o bãozinho, mano! O quê? Vem, bão! O quê que tem de vó aqui? Ô! Tá! Tem nada! Tá armadura! Tá uma botinha marota! Beleza! Pegam o item! E daí? Ah, não! Tem que achar a porta lá, caralho! De volta aqui! Eita porra! Vamos voltar! Quê? Hahaha! Caralho! Eu tô perdido! A câmera tá muito foda aqui! Quê! Porra! A chave tá pra lá! Vambora! Pegar aquele caminho! Só não pode ter voz, cara! Que eu não tô... Eita! O cara tava esperando bem ali, mano! Vem, seu roubado! Pode vir! Vem pra cá, você! Tô! O cara tava distraído com a mão do inferno pra puxar ele! Toma, filha da puta! Toma! Esquiva, esquiva, esquiva! Esquiva, esquiva, esquiva! Esquiva, esquiva! Não! Filha da puta, não! Caralho! Caralho, mano! Toma, seu otário! Isso aqui enche o sangue! Isso aqui enche o sangue! Isso aqui enche o sangue! Toma, otário! Toma, atravessadinhas aqui, seu vacilão! Uhu! Agora só talvez dá foda! Dá foda aqui! Abre a porta aí, caralho! Quero ver o que tá pegando! Sai, sai do caminho! O que tem aqui dentro? Mais água! Eu vou mergulhar primeiro, que é a última vez que eu mergulhei, você tá ligado, né? Essa água aqui tá limpa! Não tá igual a outra água que tá podre pra caralho! A água tá mijada! Pô, tem nada aqui, mano! Por que tem água aqui? Só de enfeite mesmo? Água de enfeite! Caralho, não! Vambora daqui! Vambora daqui! Porra! Sai dessa água, caralho! Isso é meio escada! Vambora! A escada tem fim! Eita, caralho! Calma aí! Tem algum item? Nossa Senhora! Não quero nem estudar como subir, mano! Vou fazer na louca mesmo que dá mais certo! O quê? Opa! Aqui pra cá! Assim, mano! Eu vou sem pensar mesmo que se foda! Vai dar certo! Ih, caralho! Aqui? Aqui? Sim! Ah! 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 Muito fácil! Eita, porra! Ah! Não preciso nem fim, mano! Não preciso nem fim estar pra cumprir essa merda! Aí, ó! Mano, você só vai fazer, não foda-se, tá ligado? Aqui, mano! Aqui! Ixi! Mais uma alma aprisionada! E aí, maninho! Vim te buscar! Aqui, ó! Conselho de tutelar, caralho! Ah! Ah! Você! Você! Você é forte, que eu tô ligado! Caralho! Meu Deus do céu! Que filha da puta! Não, não, não! Te vai morrer! Te vai morrer! Caralho! Conselho de tutelar de novo! Que é o segundo round do Conselho de tutelar! Ah! Filha da puta! Você não vai vencer, não! Opa! Caralho, mano! Atravessadinha! Que porra! Caralho! Já morri, mano! Porra! Não dá nem pra se mexer! Meu Deus do céu! Que que é um fusão da porra! Vai se fuder aqui, otário! Não! Vai tomar no cu! Não, não, não! Vou morrer de novo! Caralho, mano! Isso não é um cubículo! Coloca pra lutar com esse diabo! Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fantasinha! Porra! Fantasinha! Tô! 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 Vai se fuder aqui! Tá do mesmo caminho, caralho! Toma, seu otário Agora você vai tomar no cu também Ai, meu Deus, o que eu faço? Que? Que? Morre, filho da puta Deixa o sangue, deixa o sangue Na cara dele, foda-se Esquiva, esquiva Ah, tem idiota, morre Seu merda, vai tomar no cu, que pode me dividir do caralho Puta que pariu, mano Nossa, velho Porra, mano, vai se fuder Ih, tem um item aqui, mano Tem um item aqui, tem um baúzinho Bem aqui, dando mole pra alguém em algum lugar Eu tenho que cair bem aqui Acho que é a castela, acho que é a castela Que porra, pegou o marrom Ai, dá o item aí, caralho Ai, isso aí Agora vamos devolver o item pra aquele mano lá Porque o bagulho tá louco Vamos embora daqui, pelo amor de Deus Tá foda Yeah, mano, eu não peguei mais uma arma lá Qual é que é? Judgment is at hand Humans, always so frightened See your life as you truly live Eita pós, a última arma tá no Fred voladão Vamos pessoal, nosso gameplay é interessante demais Se você viu até agora é porque você gostou Então quem gostei, comenta, favorito, se inscreva no canal Tem engrenagem do lado do botão de se inscrever Clica lá e ativa o feed pra você não perder mais vídeo Pessoal, siga nossas redes sociais na descrição Bom dia, boa tarde E boa noite Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau